Música Cursos de aperfeiçoamento Então, estamos pensando que o juiz tem que inclusive a sua energia proporciona cursos de aperfeiçoamento para o juiz que vão contar a pontuação para a sua promoção e então esses cursos de aperfeiçoamento prestados pelas escolas oficiais da magistratura são também um dever ético do juiz, mas não vai fazer como aquele outro que participa no concurso, se você tem um nível de desembargador, não vai ter nada de acerto já sabia tudo o que era preciso então, curso de aperfeiçoamento é outra exigência ética residência na comarca a própria Constituição abre uma exceção, quando é impossível há comarcas longínquas, que não tem residência, etc. Mas se o juiz deve morar ou na comarca ou o mais próximo possível o que você está querendo ali? é a proximidade do juiz em relação à comunidade onde ele vai atuar isso não é indiferente é evidente que uma importância ele está próximo da comunidade quando ele vai atuar ele conhecer a cultura daquela comunidade como é que ele vai aplicar a lei eu uma vez numa comarca do interior o Ministério Público requereu uma reconstituição de um crime de eu só não me lembro agora se era estupro ou se era era um crime sexual atingindo a menina de idade criança, 7, 8 anos eu chamei para o motor e disse a senhora vai fazer um sucesso também no Cine 3V em uma comarca do interior repetindo reproduzindo uma cena de estupro mas lamentavelmente indiferente porque não é possível fazer um Cine 3V em uma comarca rural pode até fazer sucesso não tem a ver com a cultura daquela comunidade e também em uma outra situação parecida dois jovens que não tinham idade nuda a moça engravidou e estavam diante de mim no fórum em uma comunidade rural a família da moça a família do rapaz para suprir a idade nuda autorizar o casamento etc, etc, etc quando eu fui para o Ministério tudo que eu vim aparecer que o casamento era uma instituição burguesa e tudo apenava contrariamente ao casamento e aí eu tive que chamá-lo meu querido amo para dizer a ele que eu não nos falo de um baixo redor para começar se tabunho é o felino ou que o casamento era uma instituição burguesa o que nós tínhamos de ver era uma garrucha apontada pelo rapaz que se ele não se casasse com a moça ele não escaparia vivo daquela situação é muito bonito eu vim dizer vejam como também a jurisdição se exerce em relação a cultura de uma comunidade no baixo leblon lindo fazamento é uma instituição burguesa mas numa comunidade rural a consequência seria prática outra dever do juiz dedicação exclusiva com a única exceção nós sabemos de um cargo de maestério que aliás durante o passado não era o interesse dos juízes aqui tem muitos juízes se o juiz não for professor não tem não tem quem seja isso é instituído na constituição da exceção do juiz pelo além que o juiz exercer maestério um interesse social fora isso o juiz tem que ter dedicação exclusiva à sua função isenção é evidente desinteresse nas causas que vai julgar ele pode ter um interesse na realização do valor justiça do valor justo mas isso não é um interesse que chame tire a sua isenção ele não pode ter interesse em um determinado resultado evidentemente abstenção política uma vez eu participei de uma reunião na instituição do nosso estado brasileiro em que foi apresentada uma proposta do advogador Áurea verdadeiramente bombástica uma colega apresentou que um juiz deveria poder se licenciar para concorrer a mandatos parlamentares e o executivo e depois quando fosse o caso se fosse o caso voltaria ou não a jurisdição e ela justificava desse tipo de um erro isso é subtrair a cidadania do juiz porque todo mundo pode ser candidato menos um vez a analfabeto também você pode voltar eu não estou falando de juiz e analfabetos estou falando de juízes e não analfabetos então ela apresentou agora eu fui obrigado a me manifestar contra o juiz não está sendo caçado a sua cidadania porque ele é proibido de criação político partidário e de concorrer a mandato é porque isso é inerente a função direcional imaginemos um juiz que se eleja de Maradou Foch e depois volte para sua comarca ou até perca a eleição e volte para julgar o mandato de segurança eleitoral do candidato que o derrotou na eleição quer dizer é possível isso aí é inerente a função do juiz que ele tem que estar afastado da disputa partidária ou político eleitoral e até se a cidadania dele não quando ele fez o concurso ele sabia disso e aceitou essa condição que é inerente ao mundo jurisdicional não pode haver promiscuidade entre o mandato político eleitoral e a filiação partidária e a função jurisdicional que já não merece confiança quem é que vai confiar um juiz se é afiliado ao partido ABOC eu vou pensar no melhor partido se é que existe no pior partido vários existem e mesmo assim quem é que vai confiar no juiz se é afiliado a um partido público também tem dúvida alguma tem dúvida alguma o juiz que fosse afiliado a partido ele estaria violando a separação eleito então só falta pedir para acumular só faltaria pedir para acumular não tirar licença e acumular outra coisa que o juiz tem que ter é coragem um juiz sem coragem não é propriamente juiz pode ser qualquer outra coisa o Voltaire eu anotei aqui uma frase do Voltaire que eu considerei muito interessante para refletir com os senhores a coragem do Maradou disse Voltaire não é uma virtude mas uma qualidade comum aos celerados e aos grandes homens quer dizer o grande criminoso é corajoso evidentemente e os grandes homens também são corajosos não vamos dizer que a coragem é um apanágio é uma é uma exclusividade dos grandes homens os celerados os criminosos também tem direito a coragem essa necessidade da coragem não foi direito a coragem mas o juiz tem que ser corajoso evidentemente moralidade dispensa explicação não é urbanidade urbanidade se dá muito nesse esse traço do juiz com o advogado com o promotor eu vou fazer peraí 32 anos de magistratura esse ano e não consegui até brigar com o promotor eu estou frustrado com isso porque eu vejo tanta gente que briga com tanta gente não é então até uma situação interessante o promotor que disse ao juiz que não era subordinado a vossa serra não sou subordinado a vossa serra e o juiz reagindo então eu vou lhe mostrar se é ou se não a partir da manhã audiência às 9 horas da noite e vou dar foto se o senhor não ver quer dizer criou logo um problema porque o promotor lecionava tinha uma série de atividades advogava não sei o que o juiz era só juiz então uma audiência para 9 da manhã e dia inteiro não era bem uma subordinação mas não deixava vir diretamente por um constrangimento então urbanidade deve atender o juiz na lomã está escrito lá tem que atender às partes e aos advogados infelizmente a gente recebe várias reclamações de colegas que não assinam advogados alguns até colocam um cartaz na porta como se o cartaz legalizasse a a ilicitude não atendo aliás Sobral Pinto foi por finagem de uma situação absolutamente inusitada que ele chegou na porta de um gabinete e tinha lá o cartaz numa tenda de governos aí ele chegou na porta e o advogado reconheceu que o senhor não tinha que fazer o que o senhor deveria não ter o que o senhor errou duas vezes primeiro começou o cartaz de ilegalidade segundo que ele está abrindo uma exceção para mim do que o senhor conheceu eu não quero mais ser atendido eu vou embora mas não é pontualidade e presença evidente que o juiz tem o dever de ser pontual o dever da presença na sede do juízo é lógico que isso pode haver situações recepcionais que um dia chegou atrasado dois dias não sei o que mas a pontualidade e a presença também são deveres éticos mesmo que não estando na lei ou não estando na lei podem ser deveres legais mas são também deveres éticos porque que é dever ético porque as partes as testemunhas os advogados não contam a disposição do juiz então a lei de ser um dever ético de Embalhador é também um dever a lei de ser um dever legal é também um dever ético está na norma mas tem um substrato ético é isso que eu quero dizer tem um substrato ético nos deveres legais do juiz conduto irrepreensível nós sabemos que isso é dificil mas está lá na norma que o juiz deve manter conduto irrepreensível na vida pública e na particular a única dúvida que eu tenho é da subjetividade do adjetivo irrepreensível no julgamento disso que no tribunal que nós jogamos um processo de tribunal contra o juiz que hoje nós tivemos uma situação difícil no modo especial em relação ao juiz que colocou um quadro na parede tinha uma pessoa sendo alvejada por um policial militar não sei o que o quadro mostrou um policial militar alvejando uma pessoa que estava pregada numa cruz mas não era o Cristo ele quis representar pessoas oprimidas pessoas perseguidas pessoas humildes então o oficial julgou um processo e houve uma larga discussão que foi arquivada 13 a nós porque alguns consideravam que deveria ter colocado em disponibilidade porque colocou aquele quadro na parede a primeira frequência era lá pelo suporte e o outro voto pelo arquivamento pelo arquivamento então foi arquivado liminarmente foi arquivado 13 votos na nós porque se considerou que esse problema de colocar o quadro lá não tinha muita subjetividade não mais quando a presidência do tribunal determinou que fosse retirado o quadro o juiz retirou mas por uma ironia do destino uma desembargadora de São Paulo arrematou o quadro do artista clássico e colocou no tribunal de São Paulo quer dizer o quadro que foi expurgado do tribunal do Rio está hoje nas parejas do tribunal de São Paulo então mas enfim foi 13 a 9 mas eu considero que esse tipo de expressão irrepreensível é muito perigoso porque da margem é uma larga subjetividade o que é irrepreensível para uns não é para outros o que é irrepreensível para uns não é para outros você pode usar um termo que seja mais do senso comum conduta devido conduta até adequada tem uma subjetividade a continência de linguagem é outro dever do juiz o juiz não deve usar de uma linguagem desabrida uma linguagem violenta uma linguagem agressiva em relação às partes aos advogados não começa aquela luta a gente cair o susco aqui e daqui a pouco riscou o processo todo o processo estava todo com linguagem com continência de linguagem mas a continência de linguagem o juiz não deve levar para a sentença para o ato processual as suas idiosincrasias todos nós temos todos nós temos os nossos problemas as nossas idiosincrasias as nossas intolerâncias basta ser humano agora colocar-se uma linguagem de uma sentença em uma linguagem de uma corda é que não é cabida e o último dever que o de Bagadona Lino coloca aqui é o devotamento que não se confunde com a neutralidade ele tem uma expressão muito interessante juiz não é neutro que neutralidade supõe a sepsia supõe o distanciamento total dos fatos eu sou neutro não é neutro eu tenho que ser isento e imparcial mas neutro não porque o juiz tem sentimento o juiz torce por um clube de futebol tem uma religião pode torcer por um político ou tem um partido político tudo isso ele pode só não pode levar isso no processo então o Nalini fala no devotamento o juiz que não tem um devotamento a função quer dizer não é qualquer 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 gosto pela função não é só gostar da função não é só ter prazer na função aliás ele usa uma expressão interessante ele diz que a rigidez de caráter não é tipófada da amargura para ter um caráter ígido não precisa ser amargo o juiz pode ser alegre pode ser feliz agora ele tem que ter um devotamento pela função que alguns autores chamam de compromisso com a jurisdição é um compromisso absoluto com a sua função é sentir feliz na função se não puder ser feliz faz como o conselho do Lincoln que não puder ser honesto sendo presidente ou sendo político que não seja que não seja seja honesto sem ser presidente sem ser político igual é honesto sendo presidente sendo político então não sendo presidente sem ser político já que se colocava dentro dele para ser político ou presidente ele não podia observar as regras de honestidade daquele famoso honesta e viver agora eu pulo para o já me encaminhando para o final para a tranquilidade geral para uma outra pessoa que eu acho que tem que ser pensada em termos de ética dos juízes dos profissionais dos direitos de modo geral que é o professor Dalmo de Abreu Dallari ele tem uma citação do Francis Bacon interessantíssima então diz o seguinte os juízes devem sempre lembrar-se de que seu ofício é ius de série e não ius dare interpretar a lei e não fazer ou dar a lei vejam que essa expressão do Bacon já era limitativa já era restritiva o juiz se lembre que ele não faz ele não faz a lei não dá a lei ele apenas interpreta a lei o juiz deve se lembrar que seu ofício é ius de série e não ius dare e Montesquieu anos depois vinha dizer que o juiz devia ser o ser inanimado que não fala senão pela boca da lei das éticas inanimentes e no parque do revismo é igual porque o Montesquieu enciclopedista etc e tal como Diderot e outros eles tinham uma desconfiança dos juízes do ancião regime os juízes do rei eram suspeitos aos olhos da revolução enquanto não renovasse toda a magistratura vamos colocar a mordagem dos juízes o juiz é um ser inanimado o juiz é um ser inanimado que não fala senão pela boca da lei então bastava terminar o mobral para ser juiz e aqui o Montesquieu que aliás tem uma situação interessantíssima na vida dele o Montesquieu comprou aliás ganhou em doação o cargo de juiz e foi juiz por 10 anos de 1716 a 1726 em 1726 ele estava precisando de dinheiro e vendeu o cargo ele ganhou em doação em 1716 e em 1726 como ele não tinha muito muito interesse pelo cargo ele não tinha maior interesse por aquela situação de ser juiz ele vende o cargo de juiz porque naquela época o juiz na França ele não só podia ganhar ou comprar ou vender o cargo como ele também cobrava das partes a sua renda o juiz era remunerado pelas partes a parte que remunerava o juiz não sei como se resolviu pelo nome de JG veja que acho que foi 22 anos depois ele já tinha prescrito porque ele lançou o Lepri de Loire em 1748 ele vendeu o cargo de juiz em 1726 tinha ganho 10 anos antes acho que ele já estava prescrito ele podia dizer o que ele quisesse 1748 para 1726 agora eu queria dizer que a nossa responsabilidade também é maior meu querido desembargador pela maior abrangência do que nós temos que julgar hoje eu vou dar o exemplo do Supremo Tribunal Federal mas isso vale para os tribunais superiores para os tribunais de segundo grau e vale para os juízes também todos nós somos capazes de perceber o leque de assuntos que chega aos juízes e aos tribunais hoje é muito maior hoje quase que um casal separado não matricula o filho na escola sem o juiz dizer qual é a escola e a vida do cartão morando hoje leva-se o menino lá o infante ao juiz e o juiz resolveu em que escola vai ser matriculada porque o pai e a mãe não conseguem entrar em acordo com qual é a escola do filho e coisas dessas já é existe o que os sociólogos chamam de judicialização das relações sociais e judicialização da política nossos queridos Werneck Maria Alice Marcelo Manoel etc eram do IUPES hoje estão na PUC fizeram um trabalho de pesquisa muito interessante com a ANB no qual eu e a desembargadora Adora tivemos a honra de participar e o desembargador Miranda Rosa era o presidente desse grupo de trabalho era uma pesquisa sobre o judiciário Miranda Rosa como sociólogo que o nosso estado presidia havia um judiciário e havia quatro sociólogos fazendo essa pesquisa vou dar um exemplo rapidinho do Supremo Tribunal Federal o que o Supremo está julgando de alguns anos para cá que não julgaria há 15 anos sei lá pesquisas com células tronco embrionárias próprio avanço da ciência e a demissão do legislador que não disciplina a matéria era o que o judiciário tinha que julgar será condicional a pesquisa com células tronco embrionárias segundo demarcação da reserva indígena raposa Serra do Sol aquele litígio entre os indígenas lá em Rondônia Roraima e os fazendeiros terceiro a extradição do Cesare Batiste do Supremo a questão dos fetos anencefalos interrupção da gravidez na situação dos fetos anencefalos a questão dos mandatos e a fidelidade partidária o Congresso não conseguiu resolver essa questão dos mandatos e da fidelidade partidária se mudando de partido uma, duas, três ou dez vezes durante o mandato perdiam não perdiam o mandato aí o Supremo teve que resolver e decidiu o mandato é do partido porque aquela pessoa que se valeu do partido para ter uma legenda usou do fundo partidário para conseguir falar na televisão então o Supremo resolveu que o mandato pertenceria pertence ao partido era uma matéria tipicamente parlamentar que não foi resolvida lei de imprensa que o desembargador Elmo lembrou muito bem né foi relator do ministro Ayres Brito e o que o Supremo resolveu em 2009 que a lei de imprensa de 1967 não foi recepcionada pela Constituição de 88 quer dizer lembrar a presidência do nosso o ex-membargador e do ministro e do meu direito que foi o voto condutor o voto condutor como foi também no rapor do Serra do Sol no rapor do Serra do Sol o ministro me recebe o seguinte nós estamos votando aqui que os índios vão ter direito a essa reserva mas eu quero saber se o exército não pode entrar aqui se a autoridade constituída não pode entrar aqui não é só um litígio entre fazendeiros e índios então ele trouxe um voto listo dizendo a soberania nacional exige que o exército tenha acesso aqui sim que as autoridades construídas possam ter acesso senão a reserva pode ser uma terra de ninguém não faz parte do território nacional não tem autoridade construída aliás disse de alguns desses índios das reservas eu não tenho nada contra a Índia tudo ao favor mas que só usavam vestimenta indígena como turistas em um visitar a aldeia fora disso era a calça de outros indimentários bem perfeito a emenda então o Supremo decidiu que a lei de imprensa 32 anos depois dela estar em vigor ela não foi recepcionada por uma condição votada 21 anos depois da edição da lei em 67 em 68 e em 2009 dizia que a lei não foi recepcionada ela não era inconstitucional não era muito pior quando a condição transigou ex-radis já tinha acabado com a lei de imprensa já era incompatível com a lei de imprensa a emenda constitucional 20 de 98 que foi aquela primeira reforma da presidência do Fernando Henrique quando houve uma adição histórica no Supremo Tribunal Federal pelo seguinte pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal declarou que uma votação de uma emenda constitucional era inconstitucional como votação e que antes qual era a doutrina do Supremo depois que o Congresso votar emenda nós podemos examinar a inconstitucionalidade a emenda já promulgada ali era uma reforma da previdência que ainda era projeto que parlamentares de oposição como Níria Teixeira Janira Cegalha etc entraram como ação de inconstitucionalidade do projeto e eu me lembro do voto do ministro Pertense ele votou pela inconstitucionalidade do projeto ele disse então o Supremo diante de uma inconstitucionalidade de inconstitucionalidade de por exemplo um projeto para abolir a república abolir a federação restaurar a escravidão como eu criei no sentido formal não substancial não é? o Supremo tem que esperar votar isso já depois de uma inconstitucionalidade e o ministro Pertense é uma expressão interessantíssima o Congresso Nacional já estará em sedição constitucional quando ele começa a votar na matéria dessa que ele causa uma pétria e que ele não pode ter derivado ele não pode acabar com causa da pétria só uma constituinte originária e ele então por nove a dois no mérito eles disseram que o projeto não atendia a Constituição mas por nove a dois relatora do ministro Marco Aurélio eles decidiram que o simples projeto podia ser examinado a sua constitucionalidade e aí passaram o exame de mérito em constitucionalidade e disseram que o projeto era constitucional mas vejam que uma magnária histórica de 360 grados o projeto quer dizer a própria atividade mediativa em si mesma antes de produzir seu produto final já era inconstitucional já era sedição à Constituição e o caso mais recente que o Supremo julgou é que vai ficar nas manchetes há algum tempo é do mesmo salão ação penal 470 que começou a dar voto muito antes de começar o julgamento vou lembrar aqui apenas o episódio do ministro Gilmar Mendes quando denunciou do ex-presidente Lula marcaram um encontro com ele no escritório do ex-ministro Jobim para sugerir que o processo do mensalão não fosse julgado em ano eleitoral que não interessava ao partido do governo quer dizer em termos de promiscuidade difícil examinar um exemplar melhor acabado é um ex-presidente no escritório de um ex-ministro convidando um atual ministro para ele empreender gestões para mudar o calendário do julgamento do mensalão mais do que isso é difícil imaginar e o ministro Gilmar denunciou porque ele disse não, eu vou dizer que isso aqui não pode não sou eu que faço a pauta mas de maneira nenhuma o Supremo vai aceitar pressão para a pauta de processo então eu queria como dois assuntos finais que o embagador tem a ver com ética tem a ver com a tem a ver com a com bem com a com a noção de justiça eu vou deixar o assunto da comunicação para o embagador Fernando Poch que conhece a matéria pela sua imensa vivência pela sua observação direta com essa matéria até como vítima ele falará para nós sobre a comunicação e sobre o seu entrosamento eventual com a ética e justiça mas dois pontos eu queria assinalar para terminar um é a formação do STF da emenda com a ação penal 470 do meu salão nos traz um dilema ético é um dilema ético que atinge a formação do mais alta corpo do país esse sistema imperial do presidente da república seja ele qual for indicar unilateralmente o ministro que é submetido o que se pode às vezes chamar de um arremedo de sabatina e às vezes quase um convescote do senado federal e aprovado e nomeado pelo presidente quando existem sistemas o STJ forma uma lista e manda para o presidente quer dizer o presidente está jungido a escolher um da lista o TST o presidente está jungido a escolher um da lista por que esse sistema não serve para o Supremo porque o Supremo decide o que é mais importante decide o que é inconstitucional isso não é possível se compreender hoje em dia com essa nova democracia participativa com essa nova constituição cidadã com tudo isso é compatível com isso o presidente às vezes escolher por uma preferência partidária por uma preferência política por uma um serviço prestado por aquele ministro nós já tivemos até ministro que entrou saiu e voltou e saiu era ministro foi ser chanceler ministro de relações exteriores do presidente cuja eleição ele presidira no TSE depois voltou de novo para o Supremo quando cansou do Ministério das Gelações Exteriores e depois cansou de novo do Supremo e foi para Condiaia é possível mostrar apreço ou esperar da cidadania um apreço por um Supremo que também faz o papel de corte constitucional numa situação que desafia qualquer princípio ético como essa desses as idas e vindas para o Supremo que não apreço olha agora me interessa estar no Supremo agora não me interessa estar no Supremo amanhã volta para me interessar estar no Supremo realmente é algo de madeira de bem doido e não me interessa não me interessa